E estamos de volta e você que tem do outro lado, o que que tá fazendo que ainda não ligou pra gente? 3307-3951-3307-3952 e mande sua mensagem também pelo nosso WhatsApp. Na última sexta-feira foi inaugurada mais uma unidade do supermercado Vitória, desta vez na Avenida Grande Circular, na zona leste da cidade. Filas quilométricas, carrinhos cheios e clientes satisfeitos. Foi assim a inauguração de mais uma unidade do Vitória Supermercados, na Avenida Grande Circular, zona leste da capital. Nem a lotação do local deixou os consumidores tristes. Eles estavam mesmo eram felizes com a economia na hora de pagar. Realmente o preço é baixo? Muito baixo. O atendimento? Ótimo. Vai voltar mais vezes? Vou voltar, com certeza. O papai está em conta, está tranquilo. O que o senhor está levando hoje aí? Não se eu for te falar o que eu estou levando. É o do mês? É o do mês, é o do mês. É mais barato, tudo mais barato, tudo em conta. O senhor está levando o que hoje? O carrinho está cheio hoje, tudo. É para o mês? O mês todo, vai durar. Vai voltar? Com certeza. E a alegria não era somente de quem estava comprando. Os funcionários também estavam sorrindo. Mais de 200 postos de trabalho foram gerados. Está sendo ótimo, né? Está bombando desde manhã a lotação total. Está super movimentado aqui. Estamos com a nossa degustação da magistral, né? Sucular Frute. Está rindo. Teve gente até querendo vender para a gente. Bora aproveitar a promoção aqui da nossa pimenta extrapicante em 99. O supermercado Vitória já tem unidades no centro, São José e em Flores. Mas o líder da nova loja explica o diferencial que o grupo está trazendo para a Avenida Grande Circular. A gente está trazendo para cá, para a Zona Leste, mais uma casa nossa no supermercado Vitória. Não é à toa. É como você falou, é uma zona populosa. É uma zona que já vinha pedindo para a gente trazer a nossa rede para cá. A gente está trazendo para um local específico, onde a gente realmente pode trabalhar um pouco mais junto com esse povo que às vezes pede um produto de qualidade com preço acessível. Quem esteve na nova loja aprovou e comprovou os preços baixos e a mercadoria de boa qualidade. Podem vir, que a casa também é de vocês. Sucesso? Sempre, porque o supermercado Vitória, como a gente sempre fala, o Senhor é a nossa força. 12 horas e 16 minutos. Sabe como aqueles que têm que proteger e defender acabam brigando entre si? Foi o que aconteceu hoje na Avenida Brasil com dois guardas municipais. Solta as imagens para mim. Cadê as imagens? Coloca as imagens para mim que os dois guardas municipais perderam o eixo, perderam a serenidade e partiram para a peia. Olha aí, olha os dois brigando. Olha os dois discutindo. Olha, minha gente, teve que chamar a polícia. Foi uma confusão danada. Os dois guardas municipais brigando. Por que esse desentendimento? Por que esse destempero, gente? Coloca aqui nessa tela para mim, que eu não estou enxergando muito bem ali. Coloca aqui na tela para mim aqui atrás. Olha aí, ó. Teve que pegar para acertar ali. Para para acertar, a população separando, população querendo saber o que estava acontecendo. E a gente está vendo aí a confusão instalada ali num posto de combustível, já ali na Avenida Brasil e os guardas municipais na confusão. E lá vem mais uma pedestre ali também chamando ali a atenção. Olha ali, ó. Cadê, gente? É engraçado o cinegrafista. Olha lá. Eita, está andando na confusão, meu Deus do céu. Tremendo mais do que tudo. E um pedestre também, olha. Uma pessoa, um cidadão ali também envolvido. Spray de pimenta em cima. Minha nossa, o que foi isso, gente? O que aconteceu? Olha ali a confusão detendo uma pessoa. Não se sabe ainda o que foi que aconteceu. Por que essa briga e por que aquela pessoa foi detida. Mas a gente está vendo aí a confusão lá na Avenida Brasil. Pronto. 12 horas e 19 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, continua com a gente. A gente está vendo ali a confusão ali na Avenida Brasil. Envolvendo gente ali, envolvendo um monte de confusão ali. Depois a gente vai saber direitinho o que foi que aconteceu ali na Avenida Brasil. Presidente Figueiredo, a população foi às ruas protestar contra o descaso por parte do poder público. A BR-174 chegou a ser fechada por alguns minutos. O Jackson Salvaterra traz as informações. Os manifestantes saíram do Galo da Serra e percorreram as principais ruas de Presidente Figueiredo no interior do Estado. O protesto foi contra a atual administração municipal. Cumpri a lei do reajuste salarial. As ruas estão todas de buracada. As crianças estão ficando sem transporte escolar. E esse pessoal aí da administração não está nem aí para a população. Estou aqui exigindo meus direitos e direitos da população. Que não tem médico em todas as UBS. Que não tem o atendimento apropriado. Eu estou indignada com essa administração. Os manifestantes queriam chamar a atenção das autoridades sobre o abandono da cidade. Este agricultor chegou a jogar com o Poaçu estragado nos buracos das vias. Simbolizando o abandono na infraestrutura na zona rural. Essa produção que está estragando a zona rural por falta de ramal, por falta de acesso, por falta de viabilização do transporte para poder trazer o produto com qualidade. Isso aqui é apenas uma amostra da indignação de todos os agricultores de Figueiredo. Nós não sabemos se tem orçamento para resolver o problema dos ramais no próximo ano. Sabemos que tem dinheiro para a festa. Mas para recuperar os ramais a gente ainda não sabe. É preciso que digam para a gente se vai ter dinheiro para no verão tirar do isolamento. Várias comunidades de Figueiredo que por conta da chuva estão muito isoladas. A BR-174 chegou a ser fechada por cerca de meia hora no sentido presidente Figueiredo Manaus. Uma enorme faixa pedindo o impeachment do prefeito Romero Mendonça e do vice Mário Abraão foi exposta fechando parte da rodovia federal. A polícia rodoviária esteve no local para controlar o trânsito. É o ramal cheio de buraco, as pontes caindo. Então o agricultor está sendo prejudicado, não somente o homem do campo, mas aqui também o pessoal da cidade. Então o nosso dinheiro está sendo mal aplicado. A manifestação, que durou cerca de três horas, terminou no início da noite na Praça da Vitória. Segundo a organização, cerca de 200 manifestantes participaram da ação. E eles reclamam com razão. Como é que vai fazer uma festa do Cupuaçu com os turistas, com os manauaras, tentando chegar até presidente Figueiredo e enfrentando uma via sem condições? A equipe de reportagem da TV em Tempo em presidente Figueiredo tentou manter contato com o prefeito, mas ele não atendeu as ligações e as demandas da nossa equipe de reportagem. E disse que não ia, aliás, ele atendeu e disse que não ia se manifestar. Foi isso? Não tem o que dizer. O que vai dizer a população que vai fazer ainda? Ano que vem já é ano de eleição, a prefeitura. E aí? Não tinha o que dizer, disse que não vai se manifestar. 12 horas e 22 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente, muda de assunto. Chama o Emerson Santos, Márcia, que eu quero ver o que o Emerson está aprontando na minha casa agora. Vai lá, Emerson. Vem comigo, Márcia, eu estou aqui no Braga Mendes, aqui na Zona Olete de Manaus, aqui o quadro na minha casa agora. Isso mesmo. Eu estou aqui na casa da telespectadora. Vem cá, minha amiga, vem cá. Qual o teu nome? Luciara. Luciara. Você mora há quanto tempo aqui no Braga Mendes? Eu estou fazendo um mês. Um mês, né? São teus curumins também, aqui? São, são. Qual o nome deles? Samuel e Daniel. Samuel e Daniel, bíblico. Essa aqui também é tua filha? Não, ela é minha vizinha. Ah, tua vizinha. O seguinte, mana, sente aqui do meu lado aqui. Eu quero saber de voz missê o seguinte. Qual o supermercado mais barato da Zona Olete de Manaus? Valendo aquela coisa maravilhosa, mas não é o Pedro não, é a sexta, viu? É, supermercado Tupi. Tupi Supermercado? É, Tupi Supermercado. Tem certeza? Sim. Absoluta? Absoluta. Ganhou! Palma, gente! Ganhou! Quer mandar beijo pra quem? Obrigada. Quero mandar beijo pra minha família, daqui, amazonense, né? Meus tios, pra minhas tias. Só. Só? Tu não é daqui, não? Não. Eu sou do Pará. Do Pará? Nem gosto de açaí, né? Obrigado, viu? Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Curumins e gurias. Todo mundo ali assistindo, que assiste o programa da comunidade. Tem mais telespectadores ali também. Tá um cheiro de peixe, gente. Sabe aquele jaraquizinho frito? Ah, é aquele... É, jaraqui aí, frito? É, olha aí, ó. Jaraquizinho frito, com arroz. Deixa eu ir aqui na casa do próximo telespectador do programa da comunidade. Olha a vista, Márcia aí, telespectador. Ei, eu quero uma casa aqui, viu? Essa vista é maravilhosa. Deixa eu entrar aqui na casa, telespectador. É... Só não posso cair aqui, né? Deixa eu entrar aqui. Tem muita crita, tem muito curuminha aqui, né? Cuidado aí pra não cair. Como é o nome desse negócio que fica na porta das pessoas, hein? No interior, como é que chamavam? É uma gradezinha pra ele não passar pra fora. Ele aqui, né? Qual o nome dele? Ícaro. Ícaro, qual o teu nome? Ela é Wilson. Qual o seu nome? Estela. Estela. Esses curumins. Gente, é muito curuminha, é... Meio chapiama, é? É o seguinte, é... Todos teus? Todos. Então fala o nome dos filhos, são seis. Vamos lá. Senhoras e senhores. Vitória, Estela, essa daqui é a vizinha dali, daqui é a Estela. E tem mais. Ícaro. Ícaro! E a merenda! Eu gosto de merenda, que tem um bolinho... Olha aí, tem um bolinho maravilhoso. Cadê o café? Cadê o café? Hã? Cadê o café? Coloca o café pra mim aí. Aí tem um queijinho, tem aí um negocinho aí. Gente, tudo preparado pra mim? Mesa preparada. É, o frango tá aqui também. A negrita quer um bolo, tem uma janelinha aqui também. Gente, essa é a casa de telespectadores do programa da comunidade, que assiste todos os dias a Márcia, gosta da programação. E é o seguinte, quero te fazer um convite, viu? Sexta-feira tem o lançamento do programa do Maninho! Ô! Muito extremo, viu? Faz palmas, gente! Faz palmas! É bom que é um time de futebol, né? Isso. É isso aí, olha só essa sexta maravilhosa que poderá ser sua. Eu quero saber do senhor o seguinte, qual supermercado mais barato da Zona Leste de Manaus? Supermercado Tupi. Tem certeza? Tenho. O que tem nessa panela? É a sopa do meu filhinho. Ah, é a sopa? Sopa é bom com farinha, viu? Deixa eu ver essa geladeira aqui, deixa eu dar uma olhadinha na geladeira. Ah, tem uma carne, tem um negócio no refrigerante, tem água. Ah, eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui é gostoso, viu? É das crianças, né? As crianças, é criança. Aqui é criança ou criança? Criança, criança é misturado com onça. Criança é normal. Aqui é criança ou criança? Crianças. Crianças? Isso. Amo muito as crianças? Amo a Viva Maria. Parece que já tá vindo mais um aí, né? Não, não, não. Tá fechada a faixa. Tu já tem seis e vai vir mais um? Isso, bora ver. Bora ver como, se a mulher já tá, né? Seja o que Deus quiser, né? Tá certo. Ganhou! Ganhou! Ganhou aí a sexta do Tupi Supermercados. Quer mandar beijo pra quem? Pra Márcia e pra minha esposa. Então, pronto! Olha, Márcia, nessa telona maravilhosa. Deixa eu sentar um pouquinho aí, ó. Deixa a faixa um pouquinho aí pro titio sentar. Pronto! Vou sentando aqui. Que esse é o programa da comunidade, esse é o quadro na minha casa. Agora com os bremos supermercados. Dá tchau, gente! Dá tchau! Márcia, volto contigo. E sexta é nóis, hein? Ficha aí, ó. Ficha! É nóis! Beijo pra toda a família. Muito obrigada pela audiência. A pobre da gentileza tá até agora desmaiada. Meu Deus do céu, gente. Ninguém ajeita a gentileza direito. Tem ligação na linha. Você que ligou pra cá pra participar do Agora Premiado. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção! Alô! A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. A primeira casa de bolo caseiro da cidade. Valeu. É de Manaus, da cidade. Gente, não acertou! É a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Não acertou. Precisa ter, né, correta com as pessoas que tentam e acertam tudo direitinho. Pede outra ligação aí, rápido. Dá tempo? 12h26, gente. Ah, faz outra ligação. É a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção! Vamos tentar obter outra ligação aí, que se falar só da cidade, não dá. Pode ser da cidade de Presidente Figueiredo, pode ser da cidade de Manacapuru, da cidade de Iranduba, né? Não pode, tá bom? Vamos lá pra Itacoatiara. Agora, autoridades, empresários e taxistas fizeram uma reunião para pressionar o governador acerca das péssimas condições da avenida da rodovia AM-010, que liga Manaus a Rio Preto da Eva, Itacoatiara. O Ilha Cidade traz os detalhes. Vereadores, empresários e taxistas foram convocados para uma reunião de emergência no gabinete do prefeito de Itacoatiara. O assunto em discussão foi, mais uma vez, a situação precária que se encontra a rodovia AM-010. Em alguns trechos, é possível ver buracos enormes, que causam situação de medo e perigo para quem trafega por ela diariamente. O Conselho, por esses dias, não tem condições de rodar mais, porque as empresas estão ganhando, só dá para trocar peça nos carros todo dia, porque todo dia quebra carro. O representante de uma das empresas que fazem o transporte intermunicipal reclama dos prejuízos causados e lamenta o abandono da estrada pelo poder público. Temos que reivindicar, não tem mais como nós trafegarmos nessa estrada, a estrada está intrafegada, certo? Nós transportamos vidas, hoje nós estamos fazendo percurso em seis horas de viagem, percurso que era feito em quatro horas e meia de viagem. Os taxistas se dizem os mais prejudicados por trafegar diariamente, são os que mais sofrem. O presidente do sindicato da classe, Itacoatiara, alerta sobre os constantes acidentes com mortes de amigos e passageiros que já aconteceram na M-010. Ele também não descarta uma manifestação, bloqueando a estrada para passagem de veículos. E assim, do jeito que se encontram, sem recuperação, sem manutenção, sem faixa, o buraco tomando conta, o mato, ou seja, hoje ficou inviável. Hoje a gente trabalha numa estrada perigosa, como já foi dito no passado, a estrada da morte. A estrada do Amazonas, a M-010, é considerada fora a estrada da morte. Nós estamos vendo que pelo caminho da coisa legal, com solicitação, não está funcionando. Estamos ficando de escanteio e todo dia temos acidentes, vidas se perdendo, infelizmente. Nós sabemos que a situação mais crítica é daqui de Itacoatiara até Lindói. Então isso nós vamos mostrar para o governador através de filmagem e com apoio de todos os vereadores, presidentes de câmaras, prefeitos aqui da região e o prefeito de Itacoatiara também e com os deputados que vão estar conosco. Já o prefeito do município, Antônio Peixoto, disse que a reunião foi apenas para que todos possam unir forças, para pedir que o governador Wilson Lima os receba. Na qualidade de prefeito do município de Itacoatiara, cai muito sobre a nossa responsabilidade o dever de conduzir de forma administrativa e de forma mais decente possível essa pauta. A M010 é utilizada pelo Médio e Baixo Amazonas, mas a Itacoatiara é ligada diretamente por terra pela M010 e nós vivemos uma situação bastante difícil. Em 2018, os taxistas fecharam a M010 porque já estava intrafegável. Agora está pior. Agora está pior, é uma tristeza, né? Vamos lá para o sorteio. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Alô? Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Errou. É bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Direção? Direção, nega. Ela está rindo. Vamos dar mais uma chance? Atenção, vamos dar mais uma chance. Alô? Alô? Assim, tá. Socorro! Socorro, vou te dar um pedaço. Eu quero. Olha, equipe! Bora, gente, acabou o programa. 12h31, beijo de quem, mano? Olha, aniversário do Tarcísio. Tarcísio, vou te dar um bolo de presente. Aniversário do Tarcísio. Parabéns, Tarcísio! Vambora cantar parabéns no bolo. Vambora, vambora, vambora. Nessa felicidade, muitos anos deve dar. Socorro! Sopra a vela, vai. Pronto, viu? Vai, sopra de novo. Pronto, assombrou. 12h32, socorro, vai contigo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!